Sejam bem-vindos ao canal Sueli Couto, mais uma palavra poderosa que vai impactar a sua vida. Assistam até o final, deixe seu like e seu comentário. Receba esta palavra para a tua vida, meu amado. Há um tempo para todas as coisas e muitas das vezes você pode estar passando um tempo onde as coisas não vêm dando certo, um tempo onde as coisas vêm acontecendo, os vendavais na tua vida e você diz, Senhor, quando esse tempo vai terminar? Aí o Senhor vai dizer, este tempo está chegando no final, continue firme, continue na obra de Deus, continue esforçando, continue lutando, continue batalhando, continue crendo. Muitas vezes o inimigo quer abater a sua fé, pode ser o tempo onde a tua fé esteja abatida, mas há um tempo para todas as coisas, é o tempo que hoje o Senhor vem entrando na tua vida, vem entrando para restaurar a tua vida, vem entrando para restaurar o tempo espiritual, meu amado. Há um tempo para todas as coisas, eis que é o tempo de você buscar ao Senhor, é o tempo da tua fé ser renovada, é o tempo de você voltar a crer, voltar a acreditar. Há um tempo para todas as coisas e este é o tempo, meu amado, onde Deus vai entrar na tua casa, Deus vai entrar no teu lar, Deus vai entrar na tua vida. É o tempo então de você buscá-lo, é o tempo de você adorá-lo, meu amado. Adore-o, busque, porque é o tempo de renovo, é o tempo de restauração para a tua vida. Receba esta palavra, esta palavra profética sobre a tua vida e sobre a tua família, em nome de Jesus. Agora, meu amado, em seguida vem a nossa amada, querida, missionária Cristina Maranhão. Fique também aí, continue aí até o final. E fique aí com a palavra abençoada da nossa amada Cristina Maranhão. Até o próximo vídeo. Deus os abençoe, em nome de Jesus.